A Rede Plaza 10 já teve mais de 8 milhões de hóspedes atendidos e conta com empreendimento em Porto Alegre. O Plaza São Rafael, um ícone da capital que completou 50 anos de atividade no dia 14 de abril de 2023. A Assembleia Legislativa, Casa do Povo, um ambiente plural, democrático aqui. Hoje com a medalha da 56ª Legislatura, a proponente é a deputada Patrícia Alba. Eu tenho aqui, chancelando esse evento aqui, Abdom Barreto Filho, que 23 anos, é isso? 23 anos de Plaza São Rafael. O Plaza São Rafael, ele carrega no seu DNA a história porto-alegrense, a história dos gaúchos, não é isso? Sim, o Plaza São Rafael, a Rede Plaza, tem uma história de pioneirismo, de dedicação, de qualificação. Eu tive a honra e o prazer de participar de uma parte da minha vida, contribuindo. Essa homenagem é uma homenagem justa. Você que acompanha os eventos do Plaza, você que acompanha o carinho que a comunidade gaúcha tem com a Rede Plaza, hoje é um reconhecimento muito válido. O Plaza sempre esteve à frente do seu tempo, não é isso? É verdade. No ano 2000, quando ainda se estava pensando em tecnologia de ponta, se criou o conceito do primeiro e-hotel, com reserva online em tempo real, em 7 segundos. Criou também o centro de eventos, criou também aquela raia de natação com água medicinal no último andar. Fora as festas, banquetes, eventos, que sempre marcaram presença para toda a comunidade. Vem cá, e para quem gosta de gastronomia, Capitão Rodrigo? É uma história longa, Capitão Rodrigo, Chef Filipe tem cozinha francesa, tudo isso foi marcante para a cultura gaúcha. É sempre uma honra, uma felicidade retornar a te entrevistar, porque tu é uma pessoa sempre bem informada e tem no teu DNA e tem a empatia do turismo. Obrigado. Obrigado a você e obrigado aos telespectadores.